Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... É o Einstein, mas eu tenho prática Te ganho na rima, na conta de batemática Sabina é meu mano que agora pra mim você é cuzão E hoje o seu corpo vai entrar em divisão Aí, o meu rap é divisão, cê tá ligado Por isso que agora o bagulho tá embaçado Aí, cê sabe que aqui cê é comum A minha vitória é exata e como é um mais um Aí, cê sabe mano que aqui cê vai morrer Fazendo a rima boa, truta vai retroceder Aí, pra mim cê tá de gracinha Se eu já te espanco na sua cidade, tru, imagina na minha Aí, cê sabe que aqui cê vai perder Fazendo a rima boa, meu mano, vai se fuder Aí, sem maldade, sequela Cê acha que eu não vou ganhar? Já te ganhei na sua cidade Com toda a sua panela Faz um fã pra matar ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Porra, mano Vai vendo, mano, que daqui o barto aqui é a tintira Ele ganha com verdade, ele não ganha com mentira É desse jeito, mano, o valor pra tu Olha só, ganhou de mim, mano Eu nunca te vi em tu Cê sabe, goi, tu Mano, aqui o meu verso é grande Vai vendo só com minha mente, aqui se expande Desse jeito, mano, é desse jeito Porque meu rap, mano, eu vou impondo meu respeito Vem com mentira, pô Então se liga, eu vou ser breve É desse jeito, mano Vai vendo, então escreve sua derrota Porque tu é chacota É desse jeito, mano, então vai vendo a nota Porque, moleque, eu sigo aqui na levada Tu me ouviu em Dayatuba Onde que tu não arruma nada Vamos lá para a votação Barulho pra cima do Tiago Barulho pra cima do Alberto 1 a 0 Tiago Alberto Weister recomeça Vai vir mais Não precisa juntar faseada Deixa o five cair não, mano Demorou, vem Olha só, vou assumir Pode crer, vou resumir Tá legado, cê vem pra dividir Eu vim é pra unir Essa rapaziada Na improvisada, na levada Se liga só porque aqui É geração elevada Olha só a levada Que eu mando em cima do beat Eu chego aqui na city Se liga, moleque Eu rame ali no primeiro Mas não desacredite Por quê? Mano, eu tô no apetite No fim à toa Cê tá ligado pra essas pessoas Parceiro, eu vim representar Manda rima boa Olha só Meu mano, eu improviso Aí menor Meu verso é de cor Me divide Dois Alberto no rap É muito melhor É isso mesmo Pra contribuir Rima eu vim distribuir É desse jeito, mano Eu vou sufluir Vou sufluir do beat Que é lindo Tá ligado, eu sou bem-vindo É isso mesmo, meu parceiro Meu verso eu vou construindo Dois Alberto é melhor É melhor aliado Porque agora seu esculacha Aqui vai ser dobrado Aí cê sabe, mano Eu já mando um recado E nessa fita aqui Cê não tá preparado Eu não vou mudar na sua cidade Pra mim cê é cuzão Eu golei cinco vezes Assim que eu fui campeão Aí cê sabe, molecão E é por isso, truta Que agora eu vou fazer A minha função Aí, a minha rima é esperta Cê falou que cê veio Pra resumir Não é competente Pra fazer a história completa Aí, cê sabe, né, meu mano Por isso que é freestyle louco Nesse aqui eu vou te deixavano Aí, sem maldade Cê não chega nos meus pés Até porque um Thiago Acaba com dez Alberto, cê não é esperto Então sai dessa roda Seu pão no cu analfabeto Vamos lá, vamos lá Barulho pra cima do Alberto Einstein Barulho pra cima do Thiago Thiago dois a zero Valeu, molecão De satisfação Salve, rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês, mano Pra comparecer no evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold Batalha da Aldeia E mais convidados Mano, vai ser sinistro, tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais Do Distrito Federal Certo? E várias atrações pesadas aí, família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco Zona Oeste, mano Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso Confirma a presença no evento Certo, família? E também temos aí A página da batalha Pra vocês curtirem E ficarem por dentro No dia a dia A gente vai postando Os MCs confirmados E vai deixar todo mundo Por dentro aí do bagulho Certo? Chega com nós, família Vai ser peso Costa Gold Batalha da Aldeia E convidados Tem!